Oi, bagunceiros! Tudo bem com vocês? Bagunceiros, prestem atenção, fica ligadinho aqui, que a gente teve uma ideia brilhante. A gente quem? Eu e o Papai Bagunça. Nós nos unimos, nós vamos nos unir pra fazer uma trollagem como o pessoal fala pra ele ficar épica. Presta atenção na trollagem de hoje, bagunceiros. Olha só, eu vou pedir te chamar o Papai, porque o Papai é o quê? Forte, muito forte. O Super Papai Bagunça. E ele vai pegar a Bela e vai levar ela pro quarto da gente. Presta atenção como é essa trollagem. A gente vai tirar tudo do quarto dela. Não vamos deixar nada. E depois o Papai vai pegar e vai levar a Bela de volta pro quarto dela. Só que nós não podemos demorar, nós temos que ser muito rápidos, porque a gente tem que fazer isso tudo antes dela ir pra escola. Vai chamar, vem Papai, tá preparado? Estou preparado, sim. Tu acha que ela vai cair? Tu acha que ela vai acordar? Eu acho que ela acorda. Tu tem que levar ela com cuidado pra ela não acordar, tá certo? Ela vai passar o seu olho pro Papai, mas não acorda não. Não sei não. Tu acha que ela não? Vamos ver, vamos tentar fazer direito pra eles não montarem, tá bom? Então, bagunceiros, a gente sabe que vocês amam trollagem. E a forma de vocês comprovarem pra gente que vocês amam mesmo é fazendo o quê, Papai? Clicando no gostei. Clica agora, bagunceiros, pra você não esquecer. E se inscreve no canal, porque a gente tá bem pertinho, bem pertinho de 10 milhões de bagunceiros. Vocês são incríveis. Vocês são super, ultra, big, mega, power incríveis. Bagunceiros, então vamos deixar de conversa e vamos... 3, 2, 1, que comece essa bela bagunça! Ai, Ficinho! Fiz um vento... Vai, Silêncio, Ficinho! Ficinho, Ficinho, Ficinho. Tem que tomar muito cuidado e levar ela bem devagar. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Calma, calma, vai devagar. Devagar, amor, devagar. Devagar. Ai, ai, ai! Oi! Ela cresceu. Tá pesada. Tá pesada muito. Não sei se eu posso, né? Vai! Vamos ver se pode. Sem acordar ela, vou sem acordar. Tchau! 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 Tchau, tchau! Amor, vai devagar, Pela não acordar! Rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 ela acorda. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha aí, fecha aí. Vamos levar tudo rápido, vinho. Agora chegou a parte mais difícil, que é tirar tudo do quarto dela. Vamos pegar uma caixa preta, porque ele está parafusado. Vamos tirar o parafuso. Vou pegar e botar vocês aqui, para a gente mostrar para vocês como a gente vai tirar tudo. Vamos rápido, gente, para a Bela não ver. Vou levar aqui para lá. Eu vou tirar isso daqui, ó. A gaveta de chocolate dela. Ai, eu acho que inclusive... Eu vou pegar a chá. Inclusive, eu não vou só levar. Eu vou comer chocolate, porque eu acho muito justo a mãe comer chocolate do filho, que estava escondido. Gente, quando ela veio... Belinha, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse chocolate, será ela. Já está aqui no chão. Os brinquedos aqui. Do cheiro aqui. Olha só. Não tem mais nada no guarda-roupa. Aqui o livro dela, que ela sempre... Ontem mesmo ela estava brincando com ele, gente. Ai, eu vou tirar isso aqui, que é o de princesa dela, que ela ama. E aí, amor? Acabou, acabou. Pronto, amor. Tá acabando. Tu já falou isso umas três vezes, amor. Como tá ficando, gente? Já tá quase sem nada, ó. Pronto, amor. Eu acho que terminou. Ajeitadinha. Olha aqui, gente. Eu não tô nem acreditando. O que é que tava... Pronto. Eu tô é vendo... Olha aqui. Eu tô é vendo depois você colocando tudo no lugar de novo. Primeiro. Duas coisas. Primeiro, eu acho que ela vai correr do coração. Toda vez que ela consegue... Não sei não. Segundo. Quem que vai colocar as coisas do quarto? Você. É você que teve a ideia de trollar ela? A ideia é minha. Tu quer que eu faça tudo? Você, amor. Não, eu não. Você, amor. Amor, você convida ela. Se ela quiser ter o quarto dela, ela arruma em todo. É um negócio legal. Ela arruma lá. Eu boto a cama. As coisas assim, maiores. Mas pra arrumar... Vou pegar ela agora, viu? Vamos. Tá crescendo, viu, meu bebê? Será que? Será que eu vou colocar ela no chão? Ela vai colocar... Vai em silêncio. Vai em silêncio. Tô levando o lençol dela aqui, gente. Olha, amor. Sem machucar no cantinho. Eu tô levando o lençol dela. Tá o lençol no chão? É. Tá. Pera aí. Pronto. Pronto, amor. Pode. Cuidado. Não jogue ela de uma vez, não. Olha só. Olha só. Oh, romô. Quero ver quando ela acordar. Gente, olha como ela tá doida. Quero ver quando ela acordar nesse chão. Vou colocar vocês bem aqui. Qualquer coisa, se ela demorar pra acordar Eu acelero o vídeo Vou tentar mostrar aqui Amou eu fechar a porta do quarto? Vou fechar Ai, eu acho que eu vou fechar e batendo Pra eu terminar uma despertada Eu tô no chão Cadê tudo? Isso daqui não é meu quarto Cadê todas as coisas? Mamãe Papai O que aconteceu? Mamãe, olha aqui O que aconteceu, filho? Não tem nada no meu quarto Isso daqui é? Para, filho Cadê tudo? Não tô aqui, minha filha Tá aqui, só a câmera, não? Mamãe O que aconteceu aqui? Amou, será que é um ladrão aqui em casa? E levou tudo Será? O que aconteceu? Minhas coisas Já pode ter sido isso, papai Olha aí Não tem nada O que, minha filha? Você não gostou dessa nova decoração? Tem decoração, papai Aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Até minhas roupas saíram É, Bela Tá com o ladrão, papai Agora que você entrou aqui em casa? Bela Olha pra cá Tá gravando? Uhum O que vocês gravaram aqui? Papai Trolou você Ele disse que você ia adorar essa nova decoração As minhas coisas ainda estão muito guardadas, né? As minhas coisas estão todas guardadas Ainda bem Não, não Tô brava com você Eu só não sei quem vai Porque eu não sou, né? É o papai Papai Sua ideia de Trolagem Você bagunçou? Você arrumou? Vamos lá Vamos começar Não, senhora Eu vou botar a câmera E arrumar Pra arrumar Não Você bagunçou? Você vai arrumar Pode começar Bagunceiro Você precisa sair dessa Trolagem Eu não gostei muito não, gente Não foi legal E o susto que eu levei Quando eu tô tendo as minhas coisas desapareceram Você também participou disso, mamãe? Hum, talvez Mamãe Talvez Por que você faz isso comigo? Porque talvez você fosse brincar e se divertir bastante Não Não Isso assim Mas se eu fiz você sorrir e se divertir valeu a pena Para você ir lá, agora a Bela já vai Um beijinho bem grande no seu coração Tchau, tchau Até nessa próxima bagunça Agora eu acho que eu vou voltar a dormir, mamãe Mas eu vou dormir na sua cama, mamãe Na minha? Eu quero ver tudo pronto quando eu acordar Hum Eu acordo toda de volta Não sei porque eu tô achando que essa ideia não foi boa have um have um have um have um have um have um had um A que a .